Música Uma variedade de pratos da culinária goiana capaz de agradar a todos os paladares. Comida caseira, quentinha, feita na hora para ninguém botar defeito. Do tradicional arroz com feijão há receitas como chica doida, feijoada, frango ao molho, galinhada e muitos legumes e verduras. Por aqui não faltam aguariroba, giló, quiabo. Eu já trabalhei para essa Goiânia quase inteira. Nossa, eu servi várias empresas. Teve uma época que a gente tinha 35 a 40 funcionários. Aos 82 anos de idade, Lourdes é um exemplo de dedicação nos negócios. O restaurante popular foi aberto por ela na rua 72, no centro de Goiânia, em 1976. Na época, Lourdes era professora e mãe de duas meninas. Fora das salas de aula, incrementava a renda da família vendendo marmitas. Até que surgiu a oportunidade de abrir o restaurante, que caiu no gosto do goianiense e é sucesso desde então. Por aqui passam, em média, de 150 a 300 clientes por dia. É quase como alimentar um batalhão. A Nenzinha está na empresa há 40 anos. Dona de um sorriso contagiante, ela fala do amor ao trabalho. Faço de tudo um pouco. Fala assim, vamos ali ajudar, atender, eu vou, fazer um negócio, eu faço. Aí eu faço de tudo um pouco. Tem cozinho, faço lasanha, faço escolhidinho. A Lene trabalha aqui há 32 anos. É doceira de mão cheia. Tudo que eu sei, eu dou graças a Deus a Deus, né, primeiramente. E a segunda é ela, porque eu não sabia fazer nada. Essa árvore que a gente está vendo aqui atrás, ó, esse pé de manga, né, que já foi um pé de manga frondoso, frutífero. A dona Lourdes estima que está com pelo menos 50, 60 anos. É marca registrada aqui do restaurante, é um charme aqui do restaurante. Até na época da pandemia, ele ainda estava florindo, né, produzindo. Produzindo. Depois, para tirar essa água que caía aí, aí eles começaram a botar prego em volta dele. Infelizmente ele morreu. Infelizmente, eu convidei um biólogo para vir, ele veio, olhou e falou, não, é porque furaram muito ele, pegou doença. Agora, enquanto a senhora pôde, enquanto a senhora conseguiu, a senhora preservou, né? Eu fiquei muito apaixonada quando ele morreu. Parece que um pedaço de mim tinha morrido. Cada um desses tachos conta uma história. Todos eles já foram muito usados em fogões a lenha. É tudo da minha sogra, da minha avó, da minha mãe, da minha tia. A Lourdes exibe nas paredes títulos e homenagens que já recebeu pela qualidade da comida e do atendimento. E tem um carinho todo especial pelos clientes. Para chegar aqui, ela diz que o segredo é muito amor. É muito gratificante se alimentar as pessoas e as pessoas falarem com você, nossa, estava uma delícia, estava gostoso demais. Isso é o que ajuda a gente a sobreviver. Também no centro da cidade, encontramos outro tesouro da culinária na capital. Um cantinho charmoso onde a palavra tradição está em cada detalhe. O restaurante Bolonha leva o nome da cidade italiana onde nasceram os sócios da família Tosi. Guido e a mulher Corina, já falecidos, e o Efren, irmão caçula do Guido, que hoje administra o restaurante com a sobrinha Cristina. O senhor estava me contando que quando veio da Itália para o Brasil, era um jovem de 19 anos e lá trabalhava como protético. Totalmente diferente. Diferentíssimo. Agora fui lá, fui aprender alguma coisa, porque me falaram que queria abrir um restaurante, então eu tive que deixar o proteto para ir no restaurante. Cristina é filha do Guido e da Corina. Nesta foto, ela parece ainda criança nos braços do tio quando o restaurante foi inaugurado em Goiânia em abril de 1957. A advogada assumiu a cozinha do restaurante italiano há alguns anos. Hoje é ela quem prepara as massas artesanais diariamente, seguindo as receitas da nona, a mãe dela. Agora a Cris e o senhor Efren me apresentando os principais pratos da casa, os mais pedidos, os mais recomendados. Aqui a gente tem o talharim com o molho, a bolonhesa, o bife, a parmegiana acompanhado de batatas, a saladinha, o arroz branquinho. E como não, a lasanha também com o molho, a bolonhesa. E olha, tudo isso, as massas, essa massa do talharim, da lasanha, tudo feito pela Cris. E antes era feito diariamente, produzido aqui no restaurante, pela mãe dela, a receita da nona. A receita da minha mãe, Corina Tosi, que infelizmente partiu em 2022. E a Cris vai me servir. Eu preciso dar o meu veredito aqui. Já sou frequentadora, já conheço. Tem um tempinho, desde a pandemia, que não volto aqui, né, Cris? É verdade. Mas agora, vamos ver se a Cris domina essa massa aí. Sensacional, maravilhoso. O restaurante italiano fica na Rua 3, no centro, quase ao lado do mercado municipal. O italiano, que veio ao Brasil ainda adolescente, tem amor declarado por Goiânia. E o amor pelo que faz é o que o move todos os dias. E fica uma dica, quando for se deliciar em um dos dois restaurantes, saiba que eles não usam cartões. Pagamento apenas à vista ou com Pix. Tchau, tchau.